Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês que faz muito tempo que algumas pessoas me pedem Acho que desde que eu comecei o canal era pra eu fazer esse vídeo e eu acabei não fazendo O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu contei que eu tava grávida Pra minha mãe, pros meus amigos, pro Lucas principalmente, pra nossa família Como que a gente revelou pras pessoas que a gente tava esperando o bebê Tanto com o B como com o Rodrigo Então eu vim aqui hoje pra contar pra vocês como é que foi essa revelação aí Que foi bem engraçada na primeira vez Pra não ser trágica, né? Melhor a gente dizer que foi engraçada Se você quer saber como eu contei pra minha família, pros meus amigos e pro Lucas que eu tava grávida Fica aí Bom, tudo começou em agosto de 2010 Eu estava... eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida Se você não viu o vídeo que eu contei como eu descobri que eu tava grávida Aqui embaixo eu vou deixar o link do vídeo que eu contei como é que eu descobri que eu tava grávida Como é que eu contei que eu tava grávida Quando foi em agosto de 2010 eu descobri que eu tava grávida do Bernardo A princípio, pro Lucas, né? Como é que eu contei que eu tava grávida? Aliás, como é que eu contei pro Lucas? Gente, a hora que eu fiquei sabendo eu peguei o telefone e liguei pra ele Eu liguei pra ele e falei assim Amor, preciso falar com você Daí ele, o que foi amor? O que aconteceu? Falei, então amor, é... a gente... eu preciso muito te contar uma coisa Aí ele perguntou assim, o que que você fez? Tipo assim, né? O que que você fez de errado? Eu falei, não amor, eu não Nós fizemos Aí ele, o que que foi que a gente fez? Falei, um bebê, eu tô grávida Tipo, ele ficou surtado E pior, ele se ligou o celular e ficou uns 40 minutos sem atender Pensei, tá comprando a passagem pro Japão e indo embora Aí foi um susto pra mim, foi um susto pra ele, já contei na hora E ok, agora como que eu ia contar pros meus pais? Ai... Bom, eu tenho uma prima que é muito minha amiga Não sei se ela tá assistindo esse vídeo, mas se ela estiver assistindo Beijo, Fê, te amo Ela é muito minha amiga, uma das minhas melhores amigas E eu contei imediatamente pra ela, depois de falar pro Lucas Eu liguei pra ela e contei pra ela que eu tava grávida E ela ficou super assustada Nossa, como assim? Você tá grávida e tal Eu contei Ela falou, você já contou pra sua mãe? Eu tinha falado pra ela que não, que eu não tinha contado E que eu não tinha coragem de contar Eu não... Gente, como que você conta pra sua mãe que você tá grávida? Você mora sozinha, você não tem emprego Seu namorado não tem emprego, não tem nada Como é que você conta uma coisa dessa? Você não conta tão fácil assim, né? Tudo bem Aí, eu falando com ela, ela falou assim pra mim Olha, você tem que contar Porque na época eu morava sozinha lá em Sorocaba E a minha casa era no meio do nada Era perto da faculdade, assim Mas era no meio do nada, sabe? Então a minha prima ficou preocupada comigo Ela disse que eu tinha que contar pra minha mãe E eu não tinha coragem, eu não tinha coragem Até que a minha prima contou no meu lugar Vocês acreditam? Só comigo acontece essas coisas A minha prima contou pra minha mãe E a minha mãe, ela me contou depois Que ela surtou na casa dela Surtou, chorou, fez uma hora E ela ficou super nervosa Com razão, óbvio Se fosse a minha filha, eu também ficaria Ela ficou super nervosa a princípio E aí no dia seguinte ela me ligou E falou pra mim Ah, você tá grávida, eu já sei E tal E eu fiquei apavorada Gente, ela pegou o carro e foi lá na minha casa Enfim Isso aí é história pra outro vídeo Mas a gente conversou e tudo E depois ela super me apoiou Me ajudou todo o tempo Me ajuda até hoje Beijo, mãe, te amo E aí ela me ajudou pra caramba Mas Ela ficou surtada Ela chorou, ela ficou brava E o meu pai, gente Por incrível que pareça Meu pai foi a pessoa mais calma da situação Meu pai foi super calma Ele conversou comigo Me abraçou Falou Olha filha Agora você sabe que não vai ser tão fácil Você sabe que você tem agora Uma responsabilidade grande pela frente e tal E uma coisa que eu me lembro É que no dia que minha mãe foi lá em casa Gente, eu quase desmaiei de medo Vocês acreditam? A hora que eu vi o carro dela chegando Eu quase desmaiei de medo Achei que ela ia me bater A minha vizinha, a minha amiga Ela chegou assim E a hora que minha mãe desceu do carro E veio na minha direção Essa minha amiga foi na frente Ah, tia, não vai brigar com ela Ela já tá super nervosa e tal Minha mãe, não Não vou fazer nada Vocês acham, gente? Que absurdo Minha mãe nem ia me bater nem nada Mas na hora, né Minha cabeça, eu tava tão nervosa Que eu nem pensei nisso Tá Daí ela veio e falou comigo Meu pai ficou super calmo Conversou comigo e tal Beleza Passou Aí o Lucas contou pros pais dele Eu não tava no dia A gente não se reuniu assim Pra conversar A gente foi se reunir depois, né A família e tal Mas aí já tava tudo bem O clima já tava melhor Quando todo mundo se reuniu Mas foi o Lucas que contou E a mãe dele ficou surtada também Super nervosa O pai dele também Bom, depois que passou tudo Meus pais super me apoiaram Me ajudaram e tal Eu casei O Bernardo já tinha um ano e dois meses Quando tudo começou de novo Eu desconfiei da gravidez Né E aí eu confirmei Nesse vídeo que eu falo também Como eu descobri que eu tava grávida Eu também conto da gravidez do Rodrigo Então você clica lá pra ver Tá bom? Tá aqui embaixo E aí Como é que eu contei? Gente A gravidez do Rodrigo não teve mistério Pra ninguém Tanto que assim Como que eu contei pro Lucas Eu fiz o teste Eu comprei o teste na sexta-feira à noite Quando foi no sábado Seis horas da manhã Porque eu nem consegui dormir Eu fiz o teste umas seis horas da manhã Já deu positivo Já acordei ele Preciso falar com você Tô grávida E ele Ele pegou o teste E ficava balançando o teste Assim Nossa amor Mas é isso mesmo? Ai meu Deus Mas será que é isso? Eu É isso Tô grávida Sem mistério Naquele mesmo dia Que eu contei pro Lucas Que eu tava grávida Foi num sábado Eu lembro que A gente tinha um jantar Na casa dos pais dele E a gente foi Só que chegando lá Porque assim Eu queria fazer o exame de sangue Primeiro e tal Eu sabia que eu tava Mas eu queria confirmar Né Só que aí chegando lá Ficou um climão Sabe assim Eu e o Lucas num climão A gente ficava meio se olhando Assim Ai a gente conta não conta Conta não conta E as nossas mães perceberam Mãe percebe essas coisas Né E a minha mãe e a mãe dele Perceberam esse climão da gente E vieram perguntar A minha mãe já soltou na lata Assim Ah você tá grávida? Parecia que ela tava escrita Assim na minha festa Né Tô grávida E ela já soltou Perguntando se eu tava A minha sogra também tava desconfiada Há uns dias Eu peguei e falei que eu tava A minha mãe me chamou de burra Ela falou que eu devia ter me cuidado Porque eu tinha falado Que eu não queria filho naquela época Mas tudo bem Ela ficou feliz Todo mundo ficou feliz E a minha mãe disse que eu tinha que casar Porque eu tava grávida Eu ia ter que casar Porque assim Quando eu digo que eu tava Que eu sou casada Eu sou casada Né Não casei Casei na igreja A gente tem um contrato e tal E a gente não era casada Então minha mãe disse que agora Com o segundo filho A gente tinha que casar De qualquer jeito A gente acabou me casando Mas ok Tudo bem É E foi assim Pros meus amigos Eu meio que anunciei no Instagram Eu coloquei essa foto Aqui E aí eu coloquei lá Que eu tava Que a família ia aumentar Que o Bernardo ia ganhar um irmão E tal, tal, tal E aí todo mundo Como assim? Estou grávida? Parabéns Assim que tem Todo mundo mandando mensagem pra mim Ai parabéns Que super feliz Que você vai ter outro bebê E tal, tal, tal Então foi legal Algumas pessoas falaram Se eu tava Perguntaram se eu tava planejando Outras me criticaram Falando que eu devia ter esperado mais Porque o Bernardo era pequenininho E tudo mais Aquela coisa toda Que vocês já sabem, né Mas foi Tranquilo assim Na segunda vez Na primeira vez foi difícil Porque a minha mãe não tava habituada Ela não esperava Eu também não esperava Foi bem um choque assim Pra todo mundo Porque a gente tinha Um milhão de coisas pra resolver Sabe? A gente não tinha emprego Não tinha casa Não tinha móveis Não tinha nada Então foi mais difícil Já com o Rodrigo foi mais tranquilo A gente já tava morando junto Já tinha nossa casa A gente tava trabalhando os dois Então foi um pouco mais fácil Digamos assim Tá bom? Eu quero saber de você Como é que você contou Que você tava grávida Deixa aqui nos comentários Pra mim Eu vou adorar ler Se você tá me assistindo do blog Deixa aqui nos comentários do blog Eu vou adorar saber Como é que você contou Que você estava grávida Tá bom? Deixa aqui pra mim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like aqui no vídeo Tá bom? E a gente se vê no próximo Um beijo Até mais Tchau